Oh, isto é um fato, completamente farto Conheço-te por dentro e por fora É de mim o teu comportamento Só suporto a tua voz Já sei o que vais dizer Detesto o modo que morris E não entendo o teu silêncio Acho que deverias ir embora Parabéns, longe de mim Estou farto Completamente farto Oh, isto é um fato Completamente farto Conheço-te por dentro e por fora É de mim o teu comportamento Não suporto a tua voz Já sei o que vais dizer Detesto o modo como morris Não entendo o teu silêncio Acho que deverias ir embora Parabéns, longe de mim Isto é um fato Completamente farto 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 Fe Chile Farto Se inscreva no canal. 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 E aí